Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Michel Santana, atuo com inteligência emocional e vou aqui te dar uma dica muito importante, algo que foi muito importante pra mim, um ensinamento que eu chamo de sabedoria. Existe aí um senso sobre o que é conhecimento, sobre o que é inteligência, aquilo que você aprende nos livros e aquilo que é sabedoria. E eu lembro quando eu era criança, meu avô me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ele dizia assim, que os passarinhos eles cantam, os passarinhos que vivem presos nas gaiolas, eles cantam, não porque eles estão felizes, mas eles cantam pra aliviar a sua dor. Eu lembro que aquilo me impactou tanto, aquilo me chocou de tal forma que eu cheguei na laje da minha casa, eu abri as gaiolas, literalmente os pássaros não eram praticamente meus, eram do meu padrasto, mas eu cuidava daqueles pássaros, eu abria as gaiolas, gente, e soltei os pássaros, vocês imaginam como ficou a cabeça do meu padrasto. Eu disse que tinha sido um acidente, mas não foi isso, é que aquilo me chocou de tal forma. E no decorrer dos anos, quando eu comecei a trabalhar com pessoas, a ajudar as pessoas, eu entendia que muitas vezes a nossa vida ela tá dessa forma, a gente tá cantando, a gente tá vivendo, a gente tá seguindo, mas literalmente estamos presos, presos nas nossas emoções, presos nos nossos sentimentos, presos numa vida que não gostamos, num relacionamento que estamos infelizes, num trabalho que não nos traz prazer algum. E é isso que eu quero levar você a pensar agora, como que tá a sua vida nesse momento? Você literalmente tem vivido assim, cantado dentro de uma gaiola, às vezes cantando mais pra aliviar a dor do que pra resolvê-la? E quando a gente se vê numa situação na nossa vida que não nos agrada, quando nós observamos que algo não faz sentido pra gente, é tempo de reavaliar a rota, é fazer como um GPS, recalcular a rota, repensar como que a gente sai daquele ciclo pra começar a fazer algo novo. Se a sua vida ela tá desse jeito, se a sua vida, se você tá como um passarinho cantando dentro de uma gaiola, somente pra aliviar a dor, comece a repensar, comece a recalcular a rota, comece a criar um projeto pra fazer uma vida nova, pra viver uma vida nova. Num tempo desses, num tempo recente, uma pessoa me perguntou isso, Michel, eu estou fazendo algo na minha vida que eu não gosto, isso me traz muita tristeza. Eu falei assim, então, sabe por que você vai ficar animado? Sabe quando você projeta uma viagem? Sabe quando você cria um plano pra alguma coisa que te faz muito bem? Sabe quando você projeta a reforma da sua casa? Sabe quando você projeta dentro daquele namoro um casamento? Sabe quando a gente tá projetando algo, gera uma satisfação tão grande, não é verdade? Então, se tem algo que tá te causando uma sensação de tristeza, comece a criar um projeto nisso pra que você comece a se sentir animado. Então, essa pessoa começou, ela começou a criar, literalmente, um plano dentro daquilo. E isso oxigenou, isso é referente à vida profissional dessa pessoa. Então, ela começou a criar um projeto, um planejamento, eu vou ficar tanto tempo, eu vou fazer isso, eu vou juntar tanto de dinheiro, e aí sim, eu vou fazer o que eu gosto. Então, quando você cria um projeto, quando você cria um planejamento, quando você cria um caminho, a chance de você se sentir motivado, isso é de qualquer área da vida, é muito grande. Então, comece a reavaliar, recalcular a rota, rever aquilo que na sua vida não está bem. Se você tá se sentindo como um pássaro preso numa gaiola, chegou a hora de abrir as portas e voar praquilo que você sonha, praquilo que te traz alegria, praquilo que te faz sonhar. Em tempos de tanta dificuldade, crise, a nossa vida, ela é realmente muito preciosa pra ser perdida, né, de uma forma tão banal. A sua vida, ela precisa ser gasta naquilo que você se sente bem, naquilo que você se sente feliz, naquilo que você se sente animado, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou com esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, não deixa de curtir e se inscrever também, tá bom? E é um imenso prazer te conhecer, eterna gratidão e tchau, tchau!